Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar os projetos que eu trabalhei durante o mês de julho de 2022 e esse vai ser um vídeo super curtinho porque eu não tenho tanta coisa pra mostrar. Durante esse mês eu trabalhei apenas três projetos e já consegui finalizar todos eles, o que pra mim é uma grande vitória, né? Porque nos últimos vídeos aí eu sempre tava mostrando que eu tinha projeto em andamento ainda, mas dessa vez eu consegui terminar todos que eu tava trabalhando. Inclusive um deles eu já tinha mostrado pra vocês no vídeo do mês passado, que eu mostrei os projetos que eu tava trabalhando no mês anterior, que era um casaco que eu tava fazendo com o fio Magic Poo e o fio Confetti, já já eu mostro ele pra vocês. Dessas três peças, a primeira que eu terminei de fazer, que eu comecei e terminei super rapidinho, foi essa toca aqui que eu fiz com o fio Urbano. Eu comecei e terminei ela nos dois dias que eu participei da Artesanal Sul, que foi lá na Fiergues em Porto Alegre. Acredito que várias de vocês que moram na região de Porto Alegre devem ter ouvido falar e várias de vocês devem ter ido até a feira. E eu participei dessa feira durante os dois últimos dias, foi uma experiência incrível pra mim, eu adorei demais, foi lindo, perfeito, maravilhoso. Voltei pra casa assim, cansada da feira, mas com as energias lá em cima, da troca tão gostosa que foi de conhecer tanta gente legal, tanto das pessoas que me acompanham aqui, quanto das minhas colegas de profissão. Inclusive, se vocês quiserem ver as fotinhos, tá lá no meu Instagram, é só voltar um pouquinho no feed, que vocês vão encontrar lá duas publicações com carrossel de fotos super legais, com um monte de gente super legal. Então, eu terminei essa toquinha lá e eu fiz ela meio de cabeça, assim, porque eu fui tricotando enquanto eu tava lá, enquanto a feira tava acontecendo. Eu usei o fio Urbano, as agulhas, se eu não me engano, eu fiz a barraca 7 e o restante do corpo da toca com a 8, que normalmente são as agulhas que eu uso. E esse vermelho, maravilhoso, é a cor 3636. Eu acho lindo esse vermelho, gente. Eu não sou muito de vermelho, tá? Mas esse vermelho aqui, ó, incrível, maravilhoso. Inclusive, no meu perfil, pessoal, eu postei uma foto de gravidinha com essa toquinha aqui e eu me achei muito linda. Eu tava com a blusa preta e a toquinha vermelha de calça jeans, fiquei assim, olha, gatérrima, amei. Se vocês não me seguem lá no perfil pessoal, é arroba e agora bia. Lá eu não posto tricô, não falo sobre tricô e crochê, mas eu posto algumas fotinhos aleatórias, assim, da minha vida pessoal. Então, se vocês quiserem me acompanhar lá, fique à vontade, tá? Vou deixar os arrobas aqui na tela pra vocês, tá? E eu vou fazer outra toca dessa aqui, porque eu não lembro direito de como foi que eu teci a receita, quantidade de pontos, comprimentos e tudo mais. Então, eu vou tricotar outra pra poder ensinar aqui no canal. Só que eu tô em dúvida se eu vou fazer outra vermelha ou se eu vou usar um fio rosa que eu tenho que tá ali, que eu não vou pegar agora, que é o rosa boca, que é o mesmo rosa que eu usei pra fazer um coletinho que eu ensinei no ano passado aqui no canal. Talvez eu faça com rosa, talvez eu faça com vermelho, eu ainda não sei. Quando eu for gravar eu desci. E essa toca ficou linda, gente, eu amei. Pontinho super simples, super básico. E ficou demais. E daí agora eu vou mostrar pra vocês o casaco que eu comentei no início do vídeo, que a gente tinha mostrado no vídeo do mês passado, que ficou perfeito demais, maravilhoso. Eu tava em dúvida se eu ia colocar essa receita à venda na loja ou se eu ia colocar ela aqui no canal. E eu resolvi colocar ela aqui no canal. Eu já vou adiantar pra vocês que a aula não é de passo a passo, assim, do zero e tudo mais, porque essa é uma peça super fácil. Aqui no canal já tem um monte de vídeo pra vocês conseguirem se guiar, caso vocês sejam iniciantes. Então vai ser um vídeo mais de receita mesmo, que eu dei todas as informações necessárias, quantidade de pontos, que eu dei não, né, que eu vou dar, porque eu ainda não terminei de gravar e de editar o vídeo. Mas assim, vai ficar tudo certinho lá, quantidade de pontos, medidas de base, medida de cada ponto que eu utilizei aqui, que foi basicamente ponto barra 1 por 1 e ponto malha. Então é uma peça super fácil de fazer mesmo. Ó, o comecinho dele, a parte de baixo, eu fiz toda preta. Aí pela metade aqui eu misturei o preto com o branco. E nas mangas eu também dividi as cores. Ó, ficou no início preto, depois preto com branco. E o acabamento da abertura eu fiz de preto, ó. Então ficou esse detalhe aqui, que fica bem bonito nessa parte, principalmente nessa parte onde tem o fio branco junto com o preto, ó. Então eu achei que ficou bem legal esse efeito aqui do acabamento preto, do ladinho desse fio preto e branco. E acho que eu já falei, né, mas eu fiz aqui com o fio Magic Pool e o fio Confetti. E ficou uma peça muito macia, gente. Muito, muito, muito gostosinha. Ele ficou com um caimento maravilhoso aqui na tela, não vai dar pra ver tudo direitinho. Eu ainda não tirei as fotos, porque eu terminei de fazer, acho que faz uns dois dias. Daí eu já terminei de gravar as informações, assim, principais ali da receita. Mas ainda faltam algumas partezinhas e falta montar o vídeo também, né, pra ficar de fácil entendimento pra vocês. Então, esse casaco aqui eu super recomendo que vocês fiquem de olho pra pegar a receita quando sair aqui no canal. E a próxima peça, tão esperada por quem tá acompanhando lá no Instagram, lá no arroba canal da Bianca, é a mantinha que eu fiz para o meu bebê. Ai, gente! Eu tô muito feliz com o resultado dessa peça aqui, embora tenha demorado dias, que pareceram uma eternidade, pra terminar. Porque eu sempre falo, não vou mais fazer nada com fio fino. Quando eu tiver fio fino, eu vou trabalhar ele duplo, eu vou fazendo crochê, porque o crochê é mais rápido pra trabalhar com fio fino do que o tricô. Porque, assim, ó, gente, quando eu comecei a fazer essa manta aqui, eu me arrependi de ter começado ela com esse fio já, quando eu tava na primeira carreira. Mas daí eu continuei, né? Foi muito na força do querer, assim, porque eu pensei, né, eu vou fazer pro meu filho, então é uma coisa, assim, que vai valer a pena e vai dar certo e eu vou perseverar. Mas demorei. Eu não contei a quantidade de horas nem a quantidade de dias, mas, olha, foi, entendeu? Foi, 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 foi. Mas eu consegui terminar. Ela não ficou com a medida que eu queria, eu queria que ficasse um por um, mas não chegou a quantidade de fio. Eu usei o Super Bowl da Círculo e agulha circular com cabo de 80cm, agulha 5,5. E tem que ser circular, porque senão não vai caber toda a quantidade de pontos na agulha reta, não dá pra fazer. Eu vou passar receita pra vocês, ainda não defini se eu vou fazer videoaula, se eu vou só passar receita escrita lá no blog. Mas, como eu tava dizendo, eu não consegui fazer um por um, porque não chegou a quantidade de fio, eu só tinha um novelo só, né? Como se o Super Bowl fosse pouca coisa. Novelo de Super Bowl, já veio, um novelo de 500g, com 840m. Eu meio que joguei na sorte, assim, que ia dar pra fazer um por um, mas não deu. Então eu fiz a base dela, a largura dela, de 1m, e ela foi até 85cm de comprimento. Mas já ficou bem grande. E, na real, como ficou uma peça bem molinha, ela acaba dando de si um pouquinho pra um lado ou pro outro. Então, conforme for que eu ajeitar ali a peça, ela fica, sei lá, com 95cm por 90. Aí depende, gente, porque não dá pra exigir muito quando uma pessoa não tem muita prática, assim, com coisas de criança, né? Não tem muita noção. Mas é isso, ó, ela ficou gigante, ficou enorme. E daí quando coloca desse jeito aqui, ó, ela vai pesando até ela ficar com uma metragem ainda maior, né? Porque o peso do tricô, do fio, ele vai cedendo um pouco. E deixa eu chegar pertinho aqui pra mostrar pra vocês o ponto, ó. Acho que dá pra vocês conseguirem visualizar o pontinho quadriculado, que é um pontinho que eu gosto bastante. E daí os acabamentos, assim, as beiradinhas, eu fiz com um ponto cordão de tricô, né? Que, na verdade, eu faço cordão de tricô fazendo meia em todas as carreiras. Daí aqui a beiradinha também, ó, com um ponto meia em todas as carreiras. E ficou bem legal. Outra coisa também, né, que não chegou aqui, é a quantidade de fio que eu deixei pro finzinho pra terminar com a mesma quantidade de carreiras em meia que eu fiz lá no começo. Então ficou uma carreira a menos aqui no fim. Mas não dá nada, né? O importante é que ficou bonita, ficou gostosa. E teve gente que me perguntou lá no Instagram se Super Bowl era um fio indicado pra peças de bebê, pra vestuário infantil, e não. Não é, ele é um fio normal, fio de adulto. Mas ele é bem gostosinho no toque, ele não é áspero, não é o fio mais macio do universo, mas ele é um fio gostosinho mesmo. Então dá super pra postar em peças pra vestuário infantil também. Eu coloquei ele pra fazer uma manta justamente pra testar, né? Mas eu acho que daria de boa pra fazer uma roupinha também, acho que seria super tranquilo. Eu já tenho alguns fios de bebê aqui em casa pra fazer vestuário, então as roupinhas, os casaquinhos que eu pretendo tricotar ou crochetar, eu vou fazer primeiramente com esses fios de bebê. Mas claro, vocês sabem que eu gosto de fios mais grossinhos, então daqui a pouco mais eu já vou também fazer umas peças com os fios mais grossos pra agulha 6, que eu acho que também vai dar super certo. Por exemplo, o fio Hobby Baby Kids e o fio Hobby, eles têm a mesma textura. Então com certeza dá super pra usar qualquer um dos dois pra peças de vestuário infantil, porque a única coisa que muda mesmo do Hobby pro Hobby Baby Kids é a espessura. Então é isso, gente. Eu acho que eu acabei falando bastante pra esse vídeo de apenas 3 peças, de apenas 3 projetos. Eu espero que vocês tenham gostado dessas inspirações aqui, eu gostei bastante de tricotar todas essas peças, apesar de ter demorado bastante pra terminar de fazer essa mantinha aqui, eu tô muito orgulhosa, tô muito feliz com esse resultado. E não, eu não vou fazer mais manta por enquanto. Se eu fizer, eu vou fazer com o fio mais grosso, ou vou fazer de crochê, que rende mais rápido no resultado final do trabalho. E, cara, eu vou acabar fazendo mais manta, assim, porque eu gosto. Eu gosto de ver, eu gosto do resultado, mas por enquanto não. Por enquanto eu vou ver se faço casaquinhos, essas coisas assim. Já pensando meio lá no inverno do ano que vem, né? Porque acho que já comentei com vocês, meu bebê vai nascer no final de novembro, então pega aí verão. Talvez eu teça... eu teça. Talvez eu teça um casaquinho com fio de algodão, de repente com fio charme, né? Mas provavelmente eu vou direto pros fios de inverno mesmo, já pensando dos 3 aos 9 meses. Que é bem o período de inverno que a minha criança vai pegar. Mas então é isso, muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Comentem quais as peças vocês mais gostaram. E fiquem de olho aqui no canal, pra vocês poderem acompanhar os outros projetos que eu vou compartilhando, pra vocês poderem acompanhar as próximas aulas que eu vou postar aqui também. Um super beijo pra vocês, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus E aí